Durante os próximos quatro anos procuraremos responder às questões que foram colocadas durante as últimas eleições autárquicas e fazê-lo com uma grande determinação. Faremos com que mais do que as obras que se realizarão certamente, mais do que a regeneração urbana, mais do que a requalificação da escola secundária, mais do que as obras que faremos, continuaremos a fazer a aproximação das pessoas, porque na verdade só assim faz sentido o nosso desenvolvimento. Durante os próximos quatro anos que constituirão, os últimos quatro anos que terei como Presidente da Câmara esta função tão honrosa, procurarei não deixar de fazer nada que fizesse numa circunstância em que fosse de novo candidato e também não farei nada que não fizesse naquela situação. Julgo, aliás, que essa é a melhor forma de honrar a democracia e o povo. Trabalharemos, ao longo destes quatro anos, com um grande afinco que se aproxima muito da determinação que tem o nosso povo. Esta representação e proximidade só faz sentido se tiver esta semelhança. A mesma vontade, a mesma lealdade e a mesma proximidade com todos. Só faz sentido com todos. Legenda Adriana Zanotto